Queremos ver agora mais um relógio da Invicta, recebido aproximadamente há duas semanas. Todos os manuais, caixinha. Esse é um relógio bem bonito. Todas as proteções de um relógio novo. Tem a função cronógrafo. É um relógio grande. Qualquer dúvida, somente entrando em contato comigo no meu e-mail. Tem outros a pronta entrega. Aceitamos essa encomenda. Qualquer dúvida, só me mande um e-mail, faço a cotação e respondo. Obrigado.